Cinco anos depois do eclodir da crise financeira, a União Bancária começa a tomar forma e é o tema dominante da cimeira de inverno da União Europeia. O modelo de supervisão e resgate de bancos em risco de falência deve ser concluído esta quarta-feira pelos ministros das Finanças para ser apresentado aos líderes dos 28 países que se reúnem quinta e sexta-feira em Bruxelas. Sem a União Bancária não haverá fim para a crise económica, refere o líder dos eurodeputados liberais. Sem ela não haverá confiança entre os bancos. O que bloqueia a transferência de dinheiro para a economia real. A União Bancária é a prioridade. Na mesa das negociações dos chefes de Estado e de Governo estão também uma análise das medidas para o crescimento e emprego, um plano para reforçar a indústria da defesa e a crise na Ucrânia. O eurodeputado alemão, Sven Giggold, tem baixas expectativas e disse à Euronews que será apenas conversa fiada. As questões importantes não estão em cima da mesa. Há seis meses prometeram que esta cimeira tomaria uma decisão contra a evasão fiscal, mas desapareceu da agenda. Também deixaram cair o grande plano para reerguer a zona euro. Espera-se também que seja oleado o chamado motor franco-alemão com Angela Merkel à frente de uma grande coligação para comandar os destinos de Berlim e, em grande medida, de Bruxelas.